A oposição yemenita aperta o cerco sobre o presidente e prepara-se para uma grande manifestação naquela que é apelidada de sexta-feira da partida. E a tensão é elevada pelo que se temem confrontos entre duas facções nas Forças Armadas. Os contestatários ignoraram a promessa de Ali Abdullah Saleh de abandonar a presidência depois de eleições no final do ano. O protesto realiza-se um dia depois de, nesta quinta-feira, outra manifestação no sudeste do país ter degenerado em confrontos entre militares leais a Ali Abdullah Saleh e partidários dos manifestantes que exigem admissão do certo estado.